Olá pessoal, para fazer o nosso quadro de áreas internas, eu puxo pelo nome dos ambientes mesmo, ele vai me dar, lá a partir do rooms, eu vou ter nome, nível, área e perímetro, ok? Isso porque cada ambiente, aí eu vou ter uma área interna para cada ambiente, que é o que? Que é esse elemento que a gente colocou ali, ele já está ignorando a área das paredes. Mas e para eu fazer a nossa área bruta, a área total construída por pavimento, que a gente precisa mostrar? Então a gente tem um segundo campo, que a gente não tinha olhado ainda, que é esse campo das áreas aqui. Então aqui eu tenho área plan, que seria a mesma coisa que eu viesse em vista, nova vista de plano e botar aqui, área plan, mesmo elemento. Vou criar uma nova planta de área e aí eu vou escolher o nível que eu estou trabalhando, vou escolher o meu térreo e vou dar ok. Aí ele está perguntando se ele pode automaticamente criar uma linha de borda associada com as paredes externas para calcular a área bruta. Eu vou dar ok, vamos ver se ele consegue fazer para a gente. Ele trouxe o meu terreno inteiro aqui, eu vou reduzir essa vista para ficar mais fácil de trabalhar. E aí eu vou ver se ele conseguiu, ele botou uma linhazinha aqui, que é a minha area boundary, está vendo? Mas eu não sei, ele fechou aqui para mim, não pegou esse pedaço aqui, ele parece estar aberto. Primeira coisa eu vou testar, ver se eu consigo colocar uma área ali. Ele botou o limite da minha área, mas ele não identificou a área ainda. Que nem da mesma forma que nós fizemos com o rooms, com os ambientes. Então eu vou clicar ali em área. E ele diz, ó, a minha área não é fechada. Então eu tenho que trabalhar com o limite da minha área, tá? Eu vou lá em area boundary e eu vou trabalhar com isso. Vou ver onde não está fechado e principalmente eu vou colocar, vou ajustar a área total para ser a área total construída. Então, por exemplo, essa rampa vai entrar em área total construída, área coberta. A minha garagem, porque está em um nível, eu criei uma linha de nível diferente e ele não está sendo contabilizado da mesma forma. Então eu vou redesenhar essa poligonal para aplicar aquela área. Eu vou lá em boundary, vou usar AL, cancel. Deletar essas internas aqui. E aí Ele associou toda a sua área. Mas com o meio da parede ali vai me complicar. Vamos ver se eu pego essa cadeia de linhas aqui, vou deletar e refazer que é mais fácil. E aí 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 Se tudo der certo com a poligonal fechada, ele deve me dar essa área aqui, ó. Então eu coloco a área, ele fez essa poligonalzinha amarela ali, né? Se eu selecionar agora aqui o meu elemento, essa aqui é a minha área bruta, né? A minha área total construída do pavimento TR. E aí Aí eu posso modificar isso aqui para dizer TR, ok? Faço a mesma coisa com o subsolo. Mesma coisa, eu vou ter que desenhar a poligonal inteira, né? Então vamos lá. Pedir uma nova planta de área Do subsolo Ele está me perguntando se quer que eu crie as linhas, né? O limite da minha área automaticamente. Dessa vez vou dizer não para ele não fazer pela metade e eu vou desenhar aqui para fazer mais rápido, né? Então vou fazer ali a borda de área do elemento que eu quero que apareça como área total construída. E aí eu vou adicionar uma área, né? Uma marcação de área ali, ó. E vou chamar ela de subsolo E aí eu posso pedir uma nova vista, quantidade de tabela E eu vou procurar lá áreas, né? Área, gross building, tá? Vou adicionar Vou adicionar Área Nível Posso botar perímetro Vamos botar tudo Depois a gente tira o que a gente acha que é inútil Ok Então essa área aqui que ele colocou, ó Esse not place, not place É a área do terreno, né? Ele identificou, botou um padrão lá que já veio com o nosso modelo, tá? É... Posso reorganizar isso aqui Então vou fazer o que? O level eu vou botar antes da área Pegar aqui o level E vou subir ele, ó Antes da área Aí a área total construída Vai ser o título da tabela Área total do terreno eu vou deixar Pra ele aparecer o... Deixa eu tirar isso aqui O índice de aproveitamento Ele não tá calculando também Enquanto eu não botar Área total do terreno Deixar isso aqui por enquanto Vou ali em filtro E eu vou botar agrupar Vou botar por Level Not equal to Opa Não Perimeter Greater than Zero Não 200 200 Aí ele tirou aquele que não foi colocado, né? Eu tenho ali, ó Térreo Com uma área de 234,93 metros quadrados O perímetro Se quiser posso tirar o perímetro também Subsolo Com uma área de 55,72 Né? O que eu fiz aqui? Filtro, né? Os campos O nível A área e o perímetro O filtro O que for maior Que o perímetro seja maior do que 200 Aí aqueles elementos que não estavam colocados Do terreno ainda Eles têm um perímetro inferior Porque não tem uma poligonal desenhada Desaparece Agrupamento não foi necessário Porque só tem duas áreas mesmo Posso mudar a formatação Então Tirar ali de nível Para... De level Para nível Área Fica área mesmo Perimeter Fica perímetro A aparência eu posso deixar a mesma por enquanto Nível Área Perímetro Cabeçalho Área Total Construída tem essa linha aqui entre o cabeçalho e os dados que eu posso tirar também, formatação, vamos ver formatação blank row before data então em aparência, se eu tirar isso aqui ele vai eliminar essa linha vazia aqui, e fez uma tabelinha menor que eu posso colocar lá no meu projeto ok?